Em Governador Valadares, uma ação da Polícia Militar Rodoviária no distrito de Chonim de Baixo recuperou um carro com queixa de furto-roubo na capital mineira. O motorista contou que pagou o valor de R$ 93 mil e fechou o negócio em um posto de combustíveis. Não andou nem 100 quilômetros e a Polícia Militar recuperou o automóvel. O caso foi no fim de semana. O soldado da PM, Hugo Soares, gravou um vídeo. Durante a operação da MGC 451, no distrito de Chonim de Cima, foi abordado o veículo Fiat Strada Volcano de Cor Cinza e após a vistoria veicular, ficou constatado que o veículo possui sinais de adulteração. Em parlamentação com o autor, ele disse que adquiriu o veículo em um posto de gasolina na cidade de Periquito foi numa quantia de R$ 93 mil. E após as diligências, após pesquisas em nossos sistemas informatizados, ficou constatado que o veículo seria produto de furto em data pretérita na cidade de Belo Horizonte.